Olá pessoas, eu sou o Raul, eu sou a Gabriela, esse é mais um vídeo de Reaktor, também eu gosto muito desse canal, cara, e quando eu vi o título desse vídeo, eu te falo que eu tô assistindo mais pela Gabi do que por mim, porque ela ama o Alta Compadecida, eu também gosto, e mistura duas paradas muito boas pra gente, Naruto e o Alta Compadecida, infelizmente o vídeo tem 1 minuto e 32, é muito curto, mas vamos que vamos, vamos lá? Anima Tube, tá galera, o link é na descrição do vídeo, vamos lá? 1, 2, 3 e... chat. Ou será que parte do diálogo que eles vão pegar? Sei! Vintinha aqui tá muito parada! Minha mão tá coçando pra dar um duvete! Na hora que hoje a NGC ele vai! Você já botou pra correr os valentes da cidade? Eu já tô doido por uma briga de foice! E quem é besta? Devim topar com você! Banda e frutos! Já pensei até em me alistar na volante pra sair por aí matando cagaceiro! Não, homem, se é quieto! Aquilo lá é uma guerra! É isso mesmo que eu quero! O pipoco nos tiros! A morada gritando! A bala azul ninho do pé da vida! Acabou tudo! Os candaceiros, a vida, a cidade! Eita que agora eu me espalho! Ele acha que eu... Comigo é assim, escreveu no Lê um papo mesmo! Seja quem for o corno que invadiu essa igreja! Venha cá pra fora que é pra eu lá parar o chifre! Vai conhecer o meu... Que se comigo eu vou até por dentro! Que nem pavio de velha e tal numa gacheira! Tá aí duas coisas que eu não sabia? Uma que eu era corno, outra que o discurso falava! Morri! Caralho, mano! Perfeito! Ai, caralho! Mano, assim... A gente entende, eu entendo perfeitamente como que deve ser complicado fazer essas animações, dar vida, essas animações e postar! A gente às vezes fala, pô, infelizmente é um minuto e pouco! Mas, mano, você imagina o trabalho que deve ser esse um minuto e pouco, né? Então, pô, às vezes eu queria... Pô, assim, uma parada assim, isso daí, eu assistiria, sei lá, 20 minutos fácil! Pô, me fala! Eu assistiria... Nossa! É porque, mano, é uma criatividade tão... E é tão engraçado as situações que ele dá... A pala zumbi do meu filho da pala... E a... A vida que ele dá com um diálogo, assim, totalmente diferente... Naruto, nunca imaginei isso! Ficou legal pra caralho! Aí chega... Mano, tá de parabéns, cara! Cara, é... Apesar é o Lisboa e o Prisandeiro também! É! Só! Agora o de resto... O nome da vossa desgraçança? Mano, é muito foda! Chicó! Chicó! Isso é Kétion! Não sei se você que foi assim! Acho engraçado aquela parte que vem, aí aparece Nossa Senhora, e eu já falo... Tudo mule se mete! Se fosse isso, estaria... Ou se fosse hoje em dia, estavam cancelando o filme, né? Porra! Não pode falar, 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 não pode falar... Vai me ser um machismo com a Nossa Senhora... Não, Nossa Senhora, esse negócio é um fordito, não é por ser mulher. Não é nem por ser a Nossa Senhora... Ai, ai... Esse é o nosso canal desse vídeo nesse vídeo, se inscreva no bleedingo, se inscreva no canal e se inscreve no nosso canal do canal... Caraca! Um beijinho! O que foi? Não vai se inscrever no canal do coun comenta... Legenda por Sônia Ruberti